Música Nessa quarta-feira, dia 15 de janeiro, a UFPR recebe os novos alunos da instituição no tradicional banho de lama, realizado no setor de ciências agrárias da universidade. A expectativa é que o evento seja uma grande celebração, integrando os novos alunos à comunidade acadêmica. É um dia de festa para quem foi aprovado no vestibular da UFPR. Não só para ele, mas para a família toda. Então nós estamos aqui esperando os familiares, os alunos aprovados e quem quiser participar dessa festa maravilhosa, que é o banho de lama. Nós teremos apresentações musicais, participação da bateria do C7 e de todos os cursos através dos centros acadêmicos, que receberão os alunos aprovados. Acolhimento e inclusão também são palavras que estão diretamente ligadas à recepção dos calouros da UFPR. A comissão anti-opressão do DCE estará presente durante toda a tarde no banho de lama para evitar e agir em casos de abuso e discriminação, garantindo que todos os calouros da universidade sejam respeitados no momento em que ingressam na instituição. A gente vai identificar as pessoas que estão na comissão com uma abraçadeira e também vamos ter a nossa barraca aqui no banho de lama de anti-opressão. Então vai ser bem fácil de identificar.